Olá, hoje eu vou fazer o review da Canon Rebel SL2, uma das menores e mais leves DSLRs do mercado, mas que está recheada de recursos. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista Resultados. Aqui eu falo sobre áudio, falo sobre vídeo, faço tech reviews e comento um pouco sobre produtividade. Se você é novo aqui no canal, aproveite e se inscreva. E se você já é inscrito, já vai deixando seu like aí para fortalecer o nosso trabalho, tá ok? E hoje vamos fazer o review da Canon Rebel SL2. A SL2 é a mais nova DSLR lançada pela Canon aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa ela foi lançada em 2017, sendo que lá nos Estados Unidos ela é SL2 e na Europa ela é chamada modelo 200D. Ela se situa em uma categoria especial de DSLRs que nós chamamos de mini DSLRs, onde uma das características que mais sobressaem nela é o peso, que essa aqui pesa 463 gramas e o tamanho diminuto que ela tem em relação às outras DSLRs do mercado. Na linha da Canon ela é a menor DSLR. Em termos de características técnicas, ela se situa entre a T6i e a T7i. Vamos então falar um pouco sobre essa pequena notável. Ela tem um sensor APS-C de 24 megapixels, que é um bom sensor, e que é o mesmo sensor que equipa a T7i e até modelos mais sofisticados como a 80D. Ela vem com o processador Digic 7, que é um dos últimos processadores que a Canon embarcou nas suas máquinas e que permite recursos bastante interessantes como ISOs elevados. Por exemplo, essa aqui, o range do ISO vai de 100 até 25.600, expansivo até 51.200, no caso para fotografias. No caso de vídeo, ela chega até 12.800. Além disso, graças ao processador Digic 7, ela consegue chegar a uma velocidade de obturador de 1 por 4.000 segundos. Embora não seja um dos mais elevados do mercado, os disparos contínuos ou o modo Burst de fotografia, ela chega a fazer 5 frames por segundo, o que é uma boa média para uma câmera dessa categoria. Esse sensor também permite 9 pontos de foco. Não é muito se a gente for levar em consideração as câmeras mais sofisticadas, que tem 45, algumas tem até 150 pontos, mas para quem está começando com fotografia e vídeo, já dá para dar um bom start. Essa câmera vem equipada com uma lente 18-55 com abertura que vai desde 4.0 até 5.6. Ela é uma lente mais escura que as lentes de kit da T5i e da T6i, que vão de 3.5 até 5.6 de abertura. Mas, por outro lado, ela aceita toda a diversidade de lentes da Canon da linha EF, EFS. Ou seja, você pode colocar aqui a famosa lente 50 de 1.8, pode colocar lente de 24mm 2.8, lente 18-35 de 1.8 da Sigma. Enfim, toda aquela gama de lentes da Canon que você conhece aí no mercado, porque essa aqui é uma DSLR. O grande trunfo dessa câmera aqui, além do tamanho diminuto, do tamanho pequeno, é o famoso Dual Pixel Autofoco. O que é isso? A câmera faz o traqueamento do seu rosto, ou do objeto, ou do assunto que está em foco, toda vez que você mexe. Isso é muito legal, porque se você faz, por exemplo, vídeos de maquiagem, ou vídeos de review, ou vídeos que você tem que apresentar um produto, e botar o foco no produto, e o foco depois voltar para você, essa câmera vai fazer isso de forma bem rápida. Se você faz vlog também, ela é excelente, porque seu rosto quase nunca vai sair de foco. Falando em termos de vídeo, ela tem uma resolução máxima de vídeo de 1080p a 60 quadros por segundo, portanto, ela não faz 4K. Porém, com esses 60 quadros, você já pode fazer aquela câmera lenta bem legal para os seus vídeos. Ela tem também 1080p a 30 quadros, 720p a 60 e a 30 quadros, e tem uma função timelapse embutido, o que é bem legal. Coisa que em outras câmeras você vai ter que fazer isso utilizando software ou coisa parecida. O outro ponto forte dessa câmera é o seu visor articulado aqui, o seu visor, a sua telinha, a famosa telinha que vira, onde você pode se ver aí filmando, o que é muito legal para quando você está fazendo vídeo sozinho, e até mesmo nos vlogs. E porque para vlog ela é legal, porque ela é mais leve que uma DSLR normal, e você pode ter bastante recurso nessa câmera fazendo vlogs. Esse visor articulado dela é um visor touchscreen, que tem uma resolução muito boa, de 1 milhão para 40 mil pontos de polegada, que vai dar uma boa visibilidade para você, quando você estiver com a luz do sol incidindo sobre ele. A SL2 tem Wi-Fi embutido, que vai permitir você transmitir as suas fotos e seus vídeos imediatamente para o seu celular, e você depois distribui nas redes sociais como você quer. Além do Wi-Fi, ela tem NFC, que basta você aproximar um objeto aqui, onde está a marcação NFC, e tem Bluetooth, que vai também permitir bastante conectividade com o seu celular, com o seu smartphone. Você está vendo como ela tem bastante recurso para uma câmera pequena? E você quer mais recurso? Então vamos falar de outro. Ela tem entrada para microfone externo, o que vai permitir você ligar aqui um microfone do tipo Shotgun, ou até mesmo outro tipo de microfone, como um lapela sem fio, como o Boya BY-WM4, que tem um review aqui no canal. Clica aqui no card e você vai ver um lapela sem fio bacana para colocar aqui. Essa câmera, assim que você liga ela, ela mostra na tela do LCD um tutorial para iniciantes. Ou seja, se você não sabe nada de fotografia, não entende nada de termos como ISO, abertura, velocidade do obturador, esse tutorial vai te ajudar aí nos primeiros passos para você aprender a operar a Canon SL2. O seletor de funções dela, além de você ter todas aquelas funções dos modos básicos, dos modos criativos, ou seja, com prioridade da abertura, prioridade do obturador, o modo programado, que seleciona a abertura e a velocidade do obturador automaticamente, você também tem o modo manual, que vai te dar controle total sobre a velocidade do obturador, sobre a abertura, sobre o balanço de branco, controle de ISO, exposição, além de outros recursos como posição de focagem, método de medição de luz, os tipos de disparos, simples, contínuo, com temporizador, sem temporizador, os ajustes de flash, distância, flash automático, flash desligado, enfim, você tem uma variedade de recursos nessa câmera, que não vão te deixar na mão, e você vai ter uma câmera pequena, recheada de recursos, como eu falei lá no início do vídeo. A Canon SL2 está custando no mercado americano, cerca de 599 dólares, com o kit já, com a lente do kit. Aqui no Brasil, você vai encontrar ela na loja da Canon, por 2.999 reais, você pode parcelar, e tem garantia de dois anos. Mas você vai encontrar ela um pouco mais barata, naquele site de mercado, que você sabe qual é, o mais popular que tem aí, na internet. Não posso deixar de falar, que ela conta com um viewfinder, do tipo pentamirror, que tem uma precisão aí, em torno de 95%. Então você que é mais profissional, gosta de utilizar um viewfinder, vai ter um bom viewfinder aqui. A bateria dessa câmera, dura aproximadamente, 650 disparos. Isso se você estiver utilizando, a maior resolução aqui, que é 24 megapixels. A Canon SL2, conta também, com uma entrada micro HDMI, e uma entrada USB. Outros detalhes dessa câmera, como posicionamento de botões, quais são os botões, e para que servem os botões, você vai encontrar, no vídeo de unboxing, dessa câmera, que eu estou deixando aqui, nos cards, ou na descrição, e também vai ter um vídeo, mais para frente, onde eu vou explicar, cada um desses comandos, cada um desses botões, que envolvem a câmera. A pergunta que eu vou deixar para vocês hoje é, vocês gostaram da Canon SL2? Se gostaram, deixem nos comentários. Deixem também nos comentários, dizendo, qual é a câmera que você está utilizando atualmente, e diga se, vale a pena para você, comprar a Canon SL2. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e de baixar o material gratuito, com os resultados, que está aqui na capa do canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!